E perto de ser finalizada, a colheita do feijão está em ritmo avançado em algumas regiões do país. Com 97% da área finalizada, a região passou por momentos de baixas temperaturas, o que causou perdas pontuais no período. Mas na média, houve boas condições devido ao uso de irrigação suplementar para evitar o estresse hídrico. Já em Minas Gerais, a irrigação da lavoura vem mantendo bons níveis de rendimento, mesmo no período de inverno seco na região, que já colheu 82% de sua área plantada. Por fim, na Bahia, a safra passa por um processo de maturação. Com 30% da sua colheita alcançada, o Estado viveu um período de chuva em algumas regiões, o que não teve impacto direto sobre as operações de colheita do grão. As informações são do Boletim de Progresso de Safra da Conab.